Um avião da companhia rusa Red Wings, que havia decolado da República Tcheca, saiu da pista neste sábado durante um pouso de emergência no aeroporto de Vukov, a 28 quilômetros do centro de Moscou. O acidente deixou quatro mortos e quatro feridos. De acordo com a agência estatal Itar-Taz, o modelo Tupolev TU-204 fez um pouso forçado e, ao perder o controle, foi parar em uma estrada. O aeroporto de Vukov foi fechado por alguns minutos depois do acidente. Equipes de resgate e bombeiros ainda trabalham em meio aos destroços para descobrir se há mais vítimas.